Olá! Nós recebemos sugestões para fazermos uma receita que tenha batatas na massa de pão. Então nós vamos fazer pão de batata. Os ingredientes que nós vamos usar para nossa receita é meio quilo de batata cozida e amassada. Aqui nós cozinhamos seis batatas médias, um quilo de farinha de trigo sem fermento, dois envelopes de fermento biológico seco instantâneo, vem de supermercados, é próprio para pão, meio copo de leite morno, um ovo inteiro, uma colher de sopa de óleo, uma pitada de sal e uma colher de sopa de açúcar. E vamos usar também uma gema para pincelar os nossos pães. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar fermento, e o açúcar. Colocamos o sal, meio copo de leite morno e o óleo. Misturamos bem. Agora nós vamos colocar a batata cozida e amassada. Misturamos bem. Agora nós colocamos o ovo inteiro. Agora nós vamos colocando a farinha de trigo aos poucos e misturando sempre, tá? Então estamos terminando de colocar a farinha de trigo. Nós misturamos com a colher de madeira, depois nós vamos sovar a massa. Com a ajuda das mãos, nós vamos ficar mexendo aqui, até ficar uma massa homogênea. Quando estiver nesse ponto aqui, nós colocamos em cima de uma bancada. Então agora nós vamos trabalhar nessa massa aqui, ó. Por uns 5 minutos, fazendo assim, olha. Ela fica bem homogênea e macia. Tem 5 minutos que nós estamos aqui sovando essa massa. A massa tá bem macia, gente, olha. Ela tem que ficar nesse ponto aqui. Agora nós vamos deixar ela descansando por 30 minutos. Vamos cobrir ela com pano de prato. Deixar o lugar mais quentinho. Vamos deixar na frente da janela, onde tem vento, não. Já se passaram 30 minutos, que a nossa massa estava descansando. Olha como ela cresceu, gente. Muito macia, olha. Agora nós sovamos só um pouquinho, assim. Nós estamos puxando ela pra dentro, assim, ó. Tá vendo, olha. Fazemos assim também com a mão, ó. Quanto mais nós sovarmos a massa, mais fina ela fica e mais gostosa fica a receita. Agora nós vamos separar uns pedaços, assim, olha. Vamos fazer umas bolas, o formato que vocês quiserem, tá? Aí numa forma untada, nós untamos com a manteiga ou margarina, com a ajuda de um papel toalha. Nós passamos farinha de trigo. Não podemos colocar uma perto da outra, não. Porque ela vai crescer mais ainda. Então vamos fazer assim até terminar a massa. Aqui, gente, nós fizemos as bolinhas e colocamos na forma. Enquanto nós estávamos fazendo essa segunda forma, a primeira já foi crescendo, olha. Nós vamos deixar por 10 minutos, que ele vai aquecer mais um pouquinho. Aí depois nós vamos levar ao forno pré-aquecido. Mas agora nós vamos esperar que ele vai aquecer mais um pouquinho ainda. Mas agora não é 30 minutos, não. É só 10 minutos, tá? Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. É muito importante o forno estar bem aquecido quando nós colocarmos a receita. Se passaram mais 10 minutos, que nossos pães estavam descansando. Olha como cresceu, gente. Agora nós vamos pincelar com gema, para ele ficar bem douradinho, tá? Nós pegamos o pincel e passamos por cima assim de todos eles, olha. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 40 minutos. Já se passaram 40 minutos, que a nossa receita estava no forno. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. A massa fica fofinha e bem cozida. Acompanhada de uma manteiga. O pão está quente, está até derretendo a manteiga. E um cafezinho bem gostoso e quentinho. Este pão é muito fácil de fazer e você pode usar a sua criatividade e rechear com ingredientes doce ou salgado. Que receita boa, né, gente? Muito saborosa mesmo. A dica dessa receita é esperar o tempo para o fermento agir. Porque senão ele não fica tão bonito e tão saboroso, tão macio, como vocês viram no vídeo. Nós solicitamos a vocês que nos ajudem a divulgar o canal, compartilhando nossos vídeos, dando joinha, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo.